Alô, galera do mundo do som automotivo. Alô, galera do mundo do som automotivo. Pre-pre-pre-pre-pare-se. Pre-pre-pare-se. A partir de agora vocês irão presenciar o que é pancadão de verdade. Os DJs Márcio Gleidson e DJ Joel no comando do Ultra Gol Transformers. Oh, 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 oh. Vale, vale, vale da pena, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo. Te entrou no bolso e te me assim. Eu vou pro barriga, vai, oh, 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 oh. Ai, que eu sou de querer. Te vejo no bar e já te luta. Do jeito que você gosta. Eu te deixei citada, te levo no meu que gosta. Eu tô posta. Boa, 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 Boa. Toma, Boa, 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 Boa. Ei mulher, não para! Vale, vale, vale da pena, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, sempre curtindo Tiro do bolso e tira Vambora, vambora, fome É o vale da pena, ó, ó Tá em que eu sou um de querer Te vejo no barulho, já chega o barulho Do jeito que você gosta Eu te deixei se tarda, te levo o vento Se eu tô passando, ó Toma, 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 toma 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 Tom Na minha casa não, na minha casa não Hoje eu vou virar Alô, Belly! O Fábio Assunção, hoje eu vou virar O Fábio Assunção Hoje eu vou virar O Fábio Assunção Hoje eu vou virar O Fábio Assunção O Fábio Assunção O Fábio Assunção O Fábio Assunção É TV Belly, um é sempre um DJ mulher, não parar Hoje eu vou voltar pra casa Só se for no cambrão Hoje eu vou virar O Fábio Assunção O Fábio Assunção E eu vou rezar Alô, Belly! Pra não acordar na missão Hoje eu vou virar O Fábio Assunção Hoje eu vou virar O Fábio Assunção Hoje eu vou virar O Fábio Assunção Seco Bajo. Salve, Balne. Eu parado no bailão, no bailão, ela com o bobozão, bobozão no chão, bobozão no chão Eu parado no bailão, no bailão, ela com o bobozão, bobozão no chão, bobozão no chão, bobozão no chão Eu queria ouvir ela, ela me dava atenção Fiz frio dela pra manter uma relação Todas de nós em conversa Decidi de negatória que eu me enxorguei no Mandela Porque eu me enxorguei no Mandela B.J. Joel, por som automotivo Eu, parado no bailão 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 Ela com o bobozão, o bobozão no chão, o bobozão no chão, o bobozão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o bobozão, o bobozão no chão, o bobozão no chão, o bobozão no chão É que eu queria muito ela, ela não perdava atenção Fiz tudo por ela pra manter uma relação Tô de mais em conversar Tô decidindo, não é à toa que eu me enxorguei numa tela Que eu me enxorguei numa tela É, barrado no bailão No bailão, o povo pousa, o povo pousa no chão O povo pousa no chão, o povo pousa no chão Márcio, é muita onda velha DJ Joel, o seu mais amortinho Da minha vida, criticando As minha conta, você não, eu tô me ajudando Só se complica, fala de fulano Dos planos, mas ainda Os P.E. é que é tchau, da inveja é tchau Tchau, tchau, tchau Os P.E. é que é tchau, da inveja é tchau Tchau, tchau Os P.E. é que é tchau, da inveja é tchau Já fui, já fui, já fui Vai, 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 pros P.E. é tchau Da inveja é tchau, da inveja é tchau Fico o dia inteiro falando Da minha vida, criticando As minhas contas, você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano Se complica, fala de fulano Mas ainda, fala de fulano Dos P.E. é que é tchau, da inveja é tchau Já fui, já fui Vai, vai, pros P.E. é que é tchau Da inveja é tchau, da inveja é tchau Já fui, já fui É DJ Melny, um exemplo DJ mulher, não para Fico o dia inteiro falando Da minha vida, criticando As minhas contas, você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano Dos P.E. é que é tchau, da inveja é tchau Outra, ou Transformers D.G. Marcio Blenzo Compre um arsenal de festa Já fui, já fui, já fui, já fui Toma, 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 toma 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 F.E. é DJ Melny, um exemplo DJ mulher, não para Vai, para as mamãe com o nome Que eu vou de baixo pra que ela vai ser Tchau, tchau Tchau, tchau N.G. Marcio Blenzo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Compre um arsenal de festa Tchau, tchau Toma, toma Os DJs Marcio Blenzo São DJ Joel no comando Do um Dragão Transformers Tchau, tchau Dou um gomote Tchau F.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.W.S. que vence production Compre um arsenal de rubbish 5iePAPO48CADO e 30 Contos Sei Contos TAMPOTA 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 O Travou Transformers Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado Eu disse, é que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Eu tô no caô, hoje vai ter que o carriar Eu tô no caô, hoje vai ter que o carriar Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do caô, hoje vai ter que o carriar Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Você vai dizer velho, você vai dizer mulher, não para Você vai dizer velho, você vai dizer velho é muita onda velho Cara de safado que eu te dico, é que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai dizer Vamos melho Dentro do caô, hoje vai ter que caminhar Dentro do caô, hoje vai ter que estar rear Senta, 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 pra valer a pena Senta, 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 senta pra valer a pena Aqui vem Marcio Gleiton Hoje vai resultaria Entrou do caô Hoje vai resultaria Senta, 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 senta pra valer a pena Aqui vem Marcio Gleiton Levando você ao máximo Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é o Tinder, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você É DJ Meli, um exemplo de DJ mulher do Pará Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom Minha mulher esperando já tá quase tá na mão Onde é que você tava? Você tá de sacanagem Já são cinco da manhã, tu acha que não tá tarde? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ É que a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ É que a culpa não foi do DJ É que a culpa não foi de quem? A culpa foi do DJ É que a culpa não foi meu, a culpa foi do DJ Foi do DJ que tava tocando aí, já viu é rock tudo É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando aí, já viu é rock tudo Eu sou um monte de dinheiro, sem dar bem no show Eu tenho alguém no corpo pra esconder os meus defeitos Estagerei no perfume pra te ensinar, te treino cedo pra te ver chegar E você chegou, atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração me tocou em cima E vai na fé, passa nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a paz que eu peço naquele vinho do bom A casa não merece, tira seu motor Vixar comigo que pra mim eu tenho dor Vamos pular, a paz que eu peço naquele vinho do bom A casa não merece, tira seu motor Vixar comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Eu tenho alguém no corpo pra esconder os meus defeitos Estagerei no perfume pra te ensinar, te treino cedo pra te ver chegar E você chegou, atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração me tocou em cima E vai na fé, passa nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a paz que eu peço naquele vinho do bom A casa não merece, tira seu motor Vixar comigo que pra mim eu tenho dor Vamos pular, a paz que eu peço naquele vinho do bom A casa não merece, tira seu motor Vixar comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Mas bota elas pra mamar Mas é ruim, não marca a toca Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer cortar a vontade falando que é o pegador Papai eu vou ter que voar Tu beijou depois que ela mamou Papai eu vou ter que voar Tu beijou depois que ela mamou E aí, pular de medo Tu tá beijando a mina que mamou o ponteiro E aí, pular de medo Tu tá beijando a mina que mamou o ponteiro É DJ Beli, um é cê, um é cê, um é DJ mulher Não para! DJ Márcio Glebson Não bota elas pra mamar Mas é ruim, não marca a toca Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer cortar a vontade falando que é o pegador Papai eu vou ter que voar Tu beijou depois que ela mamou Papai eu vou ter que voar Tu beijou depois que ela mamou E aí, pular de medo Tu tá beijando a mina que mamou o ponteiro Outra, outra, fô, velho Tá meio grau Tá meio grau Tá meio grau As fregues vindoidas 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 Quando vê os cara doido Em Belém do Pará, tá quarenta grau E no rock doido Aqui tem o Márcio Grigão Tá mil grau, tá mil grau 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 É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará MC3AG Tá mil grau, tá mil grau Tá mil grau, tá mil grau É DJ Márcio, é muita onda velho Everybody's going to the party, have a really good time Dancing in the desert, blowing up the sunshine Everybody's going to the party, have a really good time Uh, pra voo Transformers Dancing in the desert, blowing up the sunshine É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará Everybody's going to the party, have a really good time DJ Márcio Clayson Levando você ao máximo Apaga a luz que tá liberado 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 Pou, pou, pou Tei, tei, tei O DJ pirou de vez DJ Márcio Clayson Tei, tei, tei O DJ pirou de vez Pou, pou, pou Tei, tei, tei O DJ pirou de vez O DJ Joel Puss Sapp O DJ pirou de vez Ei, Betinho Playboy Cleo, manda um whisky pra nós Que hoje no crocodilo Vai ser rock boy O patrão mandou avisar Que hoje todo mundo vai tomar O whisky do bom E o bagulho vai ser louco Betinho Playboy que tá pagando as bebidas Desce mais whisky, desce mais tequila Até o mundo avisar que a festa vai ter outro dia Bota mais whisky, bota mais tequila Pô, 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 a champanhe estoura Catuaba, cerveja e pioca Quem chanta o energético e vodka Eu falei que o mundo tá voltado DJ gordo, de impressão Pode aumentar o som, pode aumentar o som DJ patrese e mais um beat Pode aumentar o som, pode aumentar o som Apaga a luz que tá liberado 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 Bota DJ Márcio Grayson Esse fã de galera já bateu Pai, 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 pai OURABON OURABON дев's Assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, brau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando Vamos lá, Albi! Banobanobanobanobanobinha da favela O ritmo é sequiça daqui Fzml, um exemplo de dizer mulher, não parar! Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Pra alguém pra favela, fica tantinha Então vem sentando D&D Marcio, é muita onda, velho Apagacente, apagacente Pá, 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 pum Pá, 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 pum Sai, sai, sai da frente O jitri que tá tocando é o número um Pá, 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 pum Pá, 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 pum Sai, sai, sai da frente O jitri que tá tocando é o número um DJ Márcio Brunson Olha novamente nós aí crescendo Quem não acreditou agora então vai vendo Me dá um balde, um uísque, um gelô Pega no carro com meu saco de dinheiro Hoje eu vou pra festa Separo o camarote que é meu Paulo Calato, Paulo Henrique Ricardo Mix, poderosa, superbiz de vizinho Hoje eu vou pra festa Separo o camarote que é meu Paulo Calato, Paulo Henrique Ricardo Mix, poderosa, superbiz de vizinho Apaga acente, apaga acente, apaga acente, apaga acente, apaga acente, apaga acente Umbra, bom dançar O que é isso? Olha o DJ tá no comando O grave tá batendo O copo tá na mão E as novinha tá descendo Se liga no som do momento Direto do Amapá Outra contra Outra contra Outra contra É DJ Melry DJ Melry na produção MC Dourado na voz É nóis, morô? Bagulho louco Bagulho louco, louco, louco Bagulho louco DJ Melry na voz Quem não piora Vai chegar em casa 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 Dei, dei, dei Pou, pou Sai do caminho Que o bagulho tá louco Dei, dei, dei Pou, pou O DJ que tá na pista Tá mandando só estudo DJ Márcio Gladysson Sai do caminho Que o bagulho tá louco Dei, dei, dei Pou, pou O DJ que tá na pista Tá mandando só estudo DJ Joel O som mal Hoje eu tô padrão Estoura o xandom O uísque do bom Poderosa fuxiqueira Hoje eu vou curtir o som Tequila de montão Então sente a pressão Quem tá no patrocínio E depois vinte os dois irmãos Fernando É o Togartani É o pressão Agora sai da frente Que lá vem a explosão 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 Tão, 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 tão Outra, vou, transformers Dei, dei, dei Pou, pou Sai do caminho Que o bagulho tá louco Dei, dei, dei Pou, pou O DJ que tá na pista Tá mandando só estudo DJ Márcio Gladysson Dei, dei, dei Sai do caminho Que o bagulho tá louco Dei, dei, dei Pou, pou O DJ que tá na pista Tá mandando só estudo DJ Joel É o DJ Melri É o dourado na voz E DJ Melri na produção Chama, fio Explodiu Pum Quem não tem hora Vai chegar em casa Quem não tem hora Vai chegar em casa Quem não tem hora Vai chegar em casa DJ Márcio Linton Quando o DJ toca Essa temperatura aumenta Quando o DJ toca Essa temperatura aumenta A temperatura aumenta A temperatura aumenta É mãozinha pra direita Mãozinha pra esquerda Mãozinha pra direita Mãozinha pra esquerda, direita, esquerda, direita Sedenta daquelas que é, dentro delas vão tomar Sedenta daquelas que é, dentro delas vão tomar, vão tomar, vão tomar Crocodilo gigante, o animal do Pará A mais temida do norte, então em ação de novo Agora cuspindo fogo, quando o DJ toca essa, a temperatura aumenta Seu nome é Crocodilo e a dentada é violenta E pra bater de frente, tu só pode tá maluco O grave arrepia, isso aumenta, deixa tudo É o gordo e o dia, o baile vai até de manhã Pra trás e mara um beat run, com o MC Kawan Aqui é o dourado, eu quero ver quem representa Quando o DJ toca essa, a temperatura aumenta A temperatura aumenta, a temperatura aumenta A temperatura aumenta, 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 aumenta Os DJs Márcio Gleidson e DJ Joel no comando do Ultra Gol Transformers Top DJ Márcio Gleidson, esse a galera dá valor O Ultra Gol Transformers Tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola, para malandragem eu ganho Tá na gaiola, os amigos faturando Tá na gaiola Vem sentando e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola Sentando e quicando, alha, quicando e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola Sentando e quicando, alha, quicando vai Tá na gaiola, tá na gaiola Sentando e quicando, alha, quicando e rebola Tá na gaiola, tá na gaiola Deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, perdido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver dentro do carro Hoje vai ter ousadia Vem com o P10, hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 cara Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 vem Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Vem com o P10, hoje vai ter putaria Ultra Gol Transformers Se é que funciona lá, se o meu rap é É que vou embora Deixo você me enxergar, se eu não me enxergar Deixo você louca de vontade pra ficar com cara de safado Bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Agora senta, vai Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta DJ Marcio, relação DJ Marcio Gleison Senta, 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 senta Ficum Será que não me enxergar, se eu não me enxergar, se eu não me enxergar Queенты Hoje vai ter ousa de ar Dentro do carro Hoje vai ter ousa de ar Agora senta, vai Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta, senta E cai no ratão Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Outra, vou transformar Um é o outro zão Um é o outro zão Um é o outro zão O que eu queria muito Ela não dava atenção Fez tudo por ela pra manter a relação E hoje nós tem conversa Tô decidido, não é boa Que eu me joguei numa dela Que eu me joguei numa dela Que eu me joguei numa dela E eu, parado no balão Ela com o poposão Com o poposão no chão Com o poposão no chão Com o poposão no chão E eu, parado no balão Com o palão Ela com o poposão Com o poposão no chão Com o poposão no chão Vou pra fazer no chão, chamar meu rapor É que eu queria muito ela, não dava atenção Fiz tudo por ela pra não ter a relação E hoje nós não conversa Tô decidido, não é boa que eu me joguei no dela Eu me joguei numa dela Eu me joguei numa dela E eu, parado no bailão No bailão, rala com o poposão Com o poposão no chão, com o poposão no chão Com o poposão no chão E eu, parado no bailão No bailão, rala com o poposão Com o poposão no chão, com o poposão no chão Com o poposão no chão Os DJs Márcio Gleidson e DJ Joel no comando do Ultra Gold Transformers. Quem tá muito louco, bota a mão pra... Ultra Gold Transformers. Pega o isque parceiro que tá no paredão, pega o isque, senhor. Pega o isque, distribui pra elas. Geral, geral. Brota, 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 brota. Fé pra tudo, brother. Eee, 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 todo mundo. Eee, 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 eee. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber DJ Márcio Gleidson Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa... Caralho! Hoje eu vou virar Um bagunção, ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão E ela vai no chão Hoje eu vou beber, mas hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não E hoje eu vou ficar loucão Quem tá bebendo, bota o uísque pra cima e diz Caralho, minha casa não Pra minha casa não, caralho Hoje eu vou tirar o palé no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão DJ Márcio Gleidson Levando você ao máximo Você já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o paixão no chão DJ Márcio Gleidson Bota o paixão no chão Bota o paixão No chão No chão Eu vou te machucando Ela no chafadão E eu vou te machucando Ela no chafadão E eu vou te machucando Barraco balançando E as nove assentando Barraco balançando E as não vinha sentando, barraco balançando e as não vinha sentando DJ Jovem Pussu, geral do Brasil, geral do Brasil Original é Dore, repertório do Você já sabe o que eu faço lá no meu barraco? Coloca o colchão no chão e te taca o taca o taca Coloca o colchão no chão e te taca o taca o salto DJ Márcio Gleason, eu só vinha sentando No chão, no chão E as nove acertando, barraco balançando Barra com balançando e as não vinha sentando Barra com balançando e as não vinha sentando Barra com balançando e as não vinha sentando O Os DJs Márcio Gleidson e DJ Joel no comando no Dragon Transformers no Dragon Transformers Não entendeu? Eu te explico melhor, se liga aí Tô construindo uma casinha lá em Salvador É uma casinha simples, mas é feita com amor Apesar de ser moderna, é feita de madeira Vem pra cá mulher, que eu te mostro a casa inteira Na frente, é madeira No fundo, é madeira Na frente, é madeira Segura a madeira, madeira, madeira Na frente, é madeira No fundo, é madeira Na frente, é madeira Segura a madeira, madeira, madeira No posto jacarandá, na sala é tão Brasil Na cozinha catuada, o resto é barril A madeira é nilê Tem reflorestamento Pra cada máquina que tá em outra sobe no momento Pra frente, é madeira No fundo, é madeira Pra frente, é madeira Segura a madeira, madeira, madeira Vem, 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 vem pra água Tô construindo uma casinha lá em Salvador É uma casinha tripe, mas é feita com amor Mas aí ser moderna é feita de madeira Vem pra cá mulher que eu te mostro a casa inteira Pra frente é madeira, no fundo é madeira Na frente é madeira, segura madeira, madeira, madeira Pra frente é madeira, no fundo é madeira Na frente é madeira, segura madeira, madeira, madeira No quarto já quer andar, na sala é pau-brasil Na cozinha é cagoaba, o resto é barril Tem madeira de lei, tem reflorestamento A casa do mar que cai, outra sobe num momento Na frente é madeira, no fundo é madeira Na frente é madeira, segura madeira, madeira, madeira Na frente é madeira, no fundo é madeira Na frente é madeira, segura madeira, madeira, madeira Pra frente é madeira, no fundo é madeira, madeira Outra boa em Transformers Chegou, mulherão da porra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda Poderosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora Deixa ela passar Maravilhosa, maravilhosa Abaixa que eu tiro, vai Abaixa que eu tiro Abaixa que eu tiro, vem Abaixa que eu tiro Vem assim, vem Chegou O mulherão da porra que você respeita Tá louca, tá solteira Tá pra onda Poderosa, cheirosa Sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora Atralhadora, o que? Deixa ela passar Maravilhosa, o que? Abaixa que eu tiro, vai Abaixa que eu tiro Transformers Abaixa que eu tiro, vai Vem Assim Deixa ela passar Maravilhosa, vem Abaixa que eu tiro, vai É do swing do P10 Abaixa que eu tiro Abaixa que eu tiro DJ Grandão Hoje é parte do W, viu Vem DJ Márcio Gleidson Hoje é parte do W, diz Tudo gotadão, vários pessoal Tem várias novinhas, várias xechecas Vários rabetão no grau Hoje é parte do W, diz Tudo gotadão, vários pessoal Tem várias novinhas, várias xechecas Vários rabetão Vários rabetão, joga aí no chão Vários rabetão, joga aí no chão Olha o swing do P10 que vai tocar no paradão Hoje é parte do W, diz Hoje é parte do W, diz Tudo gotadão, vários pessoal Tem várias novinhas, várias xechecas Vários rabetão no grau Hoje é parte do W, diz Tudo gotadão, vários pessoal Tem várias novinhas, tem várias xechecas no grau Vem 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 Rabetão, empinou o rabetão Empinou o rabetão, joelho Empinou o rabetão É o sucesso do PD DJ Joel, o som automotivo É que as oves aqui não se batem com a de lá Já tô tudo, mano, quando eu tô querendo doar Então aumenta o paredão pra ver quem é mais gostosa Joga, joga o copo, as roupas em beijões Joga, joga o copo, as roupas em beijões Joga, joga o copo, as roupas em beijões Joga, joga o rabetão E se tu era quem tá quente, tá bem longe de acabar E se tu era quem tá quente, tá bem longe de acabar E desce devagar, sobe devagar Desce devagar, devagar, devagar Desce devagar, sobe devagar Desce devagar, devagar, devagar Eu sou meu fã por mim Chegue o meu visão É hora de caixa, é água Outra, outra, um fome É que as oves aqui não se batem com a de lá Já tô tudo, mano, quando eu tô querendo doar Então aumenta o paredão pra ver quem é mais gostosa Joga, joga o copo, as roupas em beijões Joga, joga o rabetão pra as roupas em beijões Joga, joga o copo, as roupas em beijões Joga, joga o rabetão vai E se tu era quem tá quente, tá bem longe de acabar Os DJs Márcio Gleidson e DJ Joel no comando do Dragul Transformers Chama as amigas pra jogar Batacum pra mexer, é mó delo pra parar Vai para a goneza, pão no chão Vai para aное, é mantenho o canbel do chão Escuta, veja agora Vai para a leis Meu bumbum no chão, eu paraliso Meu bumbum no chão, vai paralisar Meu bumbum no chão, vai paralisar Meu bumbum no chão, os atrevidores Quando você é o que eu sou, sou Bota pra cá, bota tudo, vai Chama as amigas pra afrontar Bota pra cá, não chega e bota 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 Agora é Tomás, eu... Lidia e Márcio Gleito Ela correndo veio me abraçar Falou amor, mas onde que vamos parar? Calma amor, eu tenho um bom lugar Aí levei Outra gol Transformers Aí levei Que delícia demais Piscininha amor, piscininha amor Lidia e Márcio Gleito Piscininha amor, piscininha amor Pra gente se beijar Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente namorar Piscininha amor, piscininha amor Pra gente se beijar Su... Tava de boa e falei amor Vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou amor, mas onde que vamos parar? Calma amor, eu tenho um bom lugar Aí levei, isso aqui tá bom demais Aí levei, que delícia demais Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscininha amor, piscininha amor Bom pra gente se beijar Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscininha amor, piscininha amor Bom pra gente se beijar Ah, que momento que eu nunca mais vou esquecer Mais uma parte dessa história entre eu e você Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente namorar, hein Piscininha amor, piscininha amor Bom pra gente se beijar, bebê Piscininha amor, piscininha amor O grava até o rapeta no chão Chão DJ Márcio Gleison Elas não aceitam Agapõe o grava Piscininha amor, piscininha amor Pra jogar rapeta no chão Esse é o que você quer Só ela não se esconde Chegou o momento, ela não vem Faça a mão, faça a mão, faça a mão Faça a mão, faça a mão Faça a mão, faça a mão O grava até o rapeta no chão Chão O grava até o rapeta no chão 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 Piscininha amor, piscininha amor Ao mundo do solenho Elas não se dão Acompanha o grava Para a rapeta no chão Esse é o que você quer Só ela não se esconde Chegou o momento, ela não vem Faça a mão, faça a mão, faça a mão Faça a mão, faça a mão Faça a mão, vai O grava até o rapeta no chão Chão Outra gol, Transformers Chão O grava até o rapeta no chão Chão Trava de trás Salta a pontadinha Vai no chão, vai Top DJ Márcio Gleison Esse, a galera dá valor Outra gol, Transformers Cês querem sofrer, seu fuleiragem? Um, dois, três, vai Vixe, olha só quem chegou com as amiguinhas Vem, vem, vem Daniella, Isabela, Mariana, Catica A morena, Patricinha, a loirinha Empinar Se sozinha é problema, imagina se juntar De tsunami, terremoto, o mundo vai acabar Quando elas descem, jogando a raba sem parar Quando elas viram, empinam, empinam, empinam E jogam la raba no chão Joga la raba, joga no chão Joga la raba, joga no chão Vai, joga la raba, joga no chão Vem, 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 vem Vixe, olha só quem chegou com as amiguinhas Daniella, Isabela, Mariana, Catica A morena, Patricinha, a loirinha Empinar Se sozinha é problema, imagina se juntar De tsunami, terremoto, o mundo vai acabar Quando elas descem, jogando a raba sem parar Quando elas viram, empinam, empinam, empinam E jogam la raba no chão Joga la raba, joga no chão Joga la raba, joga no chão Joga la raba, joga no chão IP10, para, vem Top DJ Marcio Gleison Esse, a galera dá valor Obrigado, meu Deus Por vencermos mais uma luta E não esqueça Tenha sempre em mente O ser mais importante do universo É Deus Pois quem teme a ele Nunca será destruído Por aqueles que sempre torcem